Vamos, vamos, vamos! Cuidado, tem uma ponte! Tem uma ponte? AAAAAH! Ai, socorro! Oi, meu irmão e o pão, sejam bem-vindos para mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou aqui junto com o Kawan. Oi, Eurdo! E junto com o Jean. Pai Gorgeous! O que foi esse sonho? E, gente, hoje nós estamos aqui no parkour de carro. E olha só, o carro do Jean é de polícia. O meu é daquele cachorro lá. E o do Calô é um táxi Enfim, Uber Enfim, vamos lá, gente Vamos começar o parkour Vamos Socorro Meu Deus Gente Meu Deus Gente, o Jean foi de uma vez Meu Deus Eu só vi um carro explodindo lá Meu Deus Tem um cachorro Atrás do meu negócio aqui Cachorro Vamos esperar o Calô Aê, boa Acho que aqui ia sair pela água Que isso Ai, meu Deus Gente, quem tá lado Quem tá lado Eu confio em vocês Ó, ele faz o pulo dele A parede aqui pra me segurar Ó, eu vou de costa Porque eu sou radical Que ruim, barbeira Ah, não Que? Esse bicho é bom de barbeira Ai, que estrada é essa, gente É de tronco Não arruma isso aqui, não É, gente Vou ter que morrer Vamos esperar o Calô Cadê o Calô? O Calô morreu? O que que deu? Ficou preso? Tá vindo lá Tá de costa Eu vou de táxi, Vivi Eu vou de táxi O pior é, velho Eu vou pelo lado direito O Calô foi direto pro buraco Não, vai devagar também Vai devagar Então, o Calô é muito afobado Vai Ok, meu Deus Aqui tem que ir rápido Ai, meu Deus Passa aí de primeiro Ai, sacou Nossa, a tete caiu E agora? Gente, agora? Eu tô pre... Ah, tá, desvirei Desvirei Tá tudo sob controle Já tá tudo sob controle Ih, meu Deus Aqui é de boa Que foi essa? Palhaçada Só viu o carro da polícia caindo ali A polícia aqui vai tomar umas próprias multas, né? Porque tá complicado Ai, eu tô conseguindo sair do lugar Ah, tá Ai, calma Tem que esperar o momento certo aqui pra poder pular Que isso? Gente, calma aí Meu Deus Ai, ódio Que ódio Calma, você tá vivo Tô esperando vocês passarem Ai, calma aí Que a gente é... Nossa, velho É muito ruim Eu vou de costas Calma, tem que manobrar aqui Vamos, vamos Calma, pega o checkpoint Pega o checkpoint Nossa, olha o Calô subindo o morro Vai, vai, vai Vamos, vamos Cuidado, tem uma ponte Tem uma ponte? Ah Ai, sacou É só vir reto Ai, galerinha Não, sério Vai, a Natasha é muito ruim, gente Falou a polícia que tá aqui na mesma fase Que eu Calou, lá você tá acando Gente, vamos esperar o Jean Que a polícia ali não sabe passar Que que é isso? Policial ruim, se fosse dirigir de policial na vida real Eu matava o povo Coitado Que isso? Ó, ó, ó Ó, essa fase é bem Juliana, né? Ninguém É bem Juliana, né? Eu, hein? Vai, Calô, vai, vai Ó, cadê o Calô Calô, ui Não tem nada Meio ser apressado Não, meu amor Não tem pra apressado Porque eu sou bom Faz a bonzeza dele A bonzeza Nossa, dá pra ir por baixo, gente Eu passei, meu amor Ai, eu tô presa na pedra Gente, olha aqui embaixo Eu tô atolada Ah, dá pra passar por baixo É Não, passei, gente Gente, nós estamos nas fases de montanha pedrosa Ai, eu vou ter que reiniciar Porque eu fiquei presa ali embaixo Calma Ruin Ruin Motorista ruim Parece o Juliana andando de carro Ó Vou passar nas bolotas Ai, ai, ai Sou bom Ô, palhaçada Ai, que ódio Tô presa Calma, eu vou dar um jeito de sair do muro Porque eu vou sair Não, acho que já salvou o seu checkpoint Ah, eu vou dar reset, gente Mais fácil Eyyy Tá, e agora, Derek? Nossa, é ruim desse nível, Pedrita Pedrita? O carro não sobe, não Sério? Se você parar na metade, ele não sobe, não Nossa, aqui tem que ir de uma vez Senão você vai ficar presa Calma aí, calma aí Pera, gente O que? O carro? Eu não acredito que você fez isso Carroca a botada livre Eu vou subir de rare Tem lava aqui na frente Ai, ok Vou subir é de rare Porque se eu for ficar virando na curva Eu não tenho tempo Vamos esperar o carro Cadê o carro? Deixa eu ver o carro Se ele vai cair de novo Ah, agora conseguiu Não acredito, Cauã Que você fez isso Não, Cauã Calma, gente Me espera Essa foi Não pegou o checkpoint Não, porque ele passou reto Não, não acredito, Cauã Você tava no final Ai, você destruiu tudo Calma, vai com calma Que negócio de crown Ok, né Eu não vou deixar o futuro Gente, eu esparra Eu esparra bem no chão O que é isso? Eu não sei A Natasha bugou o jogo Eu desmanchei Eu mudei de carro, ó Tô com esse vermelhinho Ó, que ele vai estar da cor da fase Vamos ver o Jean, gente Eu vou com o carro de corrida, eu acho Meu Deus, Jean, tá tão lascado ali Passei, Cauã Aê Ó, que chique, o Cauã, gente Eu vou ficar aqui no meu carro de cachorro Porque eu acho ele legal Cachorro Gente, me espera Meu Deus, galerinha Olha isso aqui Gente, vocês tão vendo que eu mais não espero as amiguinhas Eu tô aqui com você, mulher Ah, tá Passei Cadê o Cauã? A Natasha não pode encostar no vermelho Meu Deus Vai, Cauã, a gente confia no seu potencial Enquanto isso, gente Deixa o seu like no vídeo E se inscreva se você ainda não é inscrito Claro que vocês comprem o meu potencial Porque eu tenho potencial Vai, encoste no vermelho Tô vendo o potencial de destruir o carro Passei Aqui não tem checkpoint Vai devagar Ai, meu Deus Sobe devagar Sobe, eu vou te bater Vai bem quietinha Vai, cuidado pra se não par Eu não posso derrubar o meu cachorro Porque ele é muito precioso É, ué Vai, 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 vai Cheguei Aê, voou Que isso, gente Meu Deus A gente desceu na escada Pra poder cair aqui no final Então, né Ai, vamos lá A gente tá no 38 Quando a gente chegar no final A gente vai tirar Nossas habilitação Daí a gente pode dirigir Será que a gente vai ser Bom motoristas Na vida real? Não Gente, vamos lá Ai, meu Deus do céu O que que é isso? É uma onda? Ai Olha a onda Olha a onda Olha a onda Fun, fun Eu não entendo Eita Gente, vocês viram o que eu fiz Acho que não Porque no momento que você estava passando Eu estava caindo Laundro, se tiver aparecido O que eu fiz Você coloca aí Eu passei aqui Por cima desse buraco Dessa parede e tudo Calma, vai dar tudo certo Porque Onde é que está o final? Será? É lá naquele lugar? Acho que é Dominus Dominus Dominó, mulher Dominus Dominus Presente Porque eu não quero ficar um carro sem partes Meu Deus Meu Deus Cuidado da pedrita Eu estou vivo Vai, eu sei que você consegue A pedrita vai bater em mim A pedrita arrancou o teto do meu carro Ai, meu teto Tem pedra aqui Gente, ganhei um teto solar Olha aqui o teto solar que eu ganhei Eu também ganhei A Natasha perdeu o cachorro Eu perdi meu cachorro Gente, eu perdi meu cachorro Cadê o meu cachorro? A Natasha caiu do buraco Gente, eu estou passando mal Cadê o Jean? Vai Jean Meu Deus O carro do Jean virou um kart Gente, tem um anel ali Olha que chique Olha, Natasha Tem um anel ali Para a gente pular dentro Sério? Ai, eu vi lá em cima, né? Não E o Jean chegou aqui em cima E ele estacou Vai, vai, vai Eu vou tentando passar aqui Porque aqui é complicado Vai, finge que você está no Fall Guys E que vai ganhar a sua coroa Vai, vai, vai Ai, boa Ai, gente, precisa de dar rampa Ai, ai, ai Ai, ai, ai Socorro Espera, eu vou esperar essa rampa aqui E voltar Vai de ré, Natasha Que dá Será? Tá Calma, espera Ajustar Vem, vem, vem Espera outra Você vem de ré Enquanto isso eu vou me ajeitando Será que o Jean vai conseguir, gente? Vamos ver Meu Deus Que medo, gente Ai, que medo, gente Vai, café É Ei Boa, boa, boa Gente, passamos Vamos lá, então Meu Deus Passei, Ren Eu passei Vamos, eu passei Ai, aqui o Spin vai abaixar Ai, misericórdia Ai, misericórdia Ele mata de primeira Passei Passei Ai, eu passei Não, ele sobe, gente O Spin Espera, vai Espera Vai, vem, 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 Natácia Não, a Natácia demorou Passei Eu passei Ah, que ódio Eu jurei também que eu tinha pego Vai, vai, vai Vai, vai, vem Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Eeeh, olha os cones Ai, beleza A gente tomou muito no final Ai, não vai subir aquele negócio do Blackbird Ah, verdade, né Se chama estacionamento Não, mas Mas não existe estacionamento chique por aí Eu nunca vi, eu nunca fui Eu já Ah, então Parabéns Nossa, o negócio é que tinha uma parede invisível Eu me joguei Eu não acredito que é louco É porque eu tava batendo que eu não tava conseguindo subir Eu achei que tinha uma parede invisível Gente, não pode bater nos cones, não Eu perdi meu para-choque, meu farol, meu capô Ah, é verdade Eu também perdi É que você foi com tudo Meu Deus, eu também perdi o meu Calma, vamos só passar aqui Daí a gente espera o calmo Tem que ir devagar, gente Se for com tudo Calma Aqui, tá aqui embaixo as coisas da Natasha Aqui eu vou pegar bastante velocidade Eu vou subir de relob, gente Porque se eu for deixar pra ficar Tentar me arrumar quem subir de frente Eu não subo mesmo Eu perdi meu para-choque Não Eu vi caô você caindo Gente, olha a reversa fácil de passar Um ano depois o caô chega Dois mil anos depois Gente, lá vem o caô Lá vem o Marcos Será que ele vai conseguir? Taca-lhe pau nesse carrinho, Marcos Taca-lhe pau, taca-lhe pau, taca-lhe pau Aê! Gente, e agora? Eu vou do amor, isso. Tô nem vendo, tô nem vendo. Eu não acredito que eu não peguei o chefe. Eu e a Natasha deslizando. Calma. Peguei. Gente, eu vou deixar o negócio me levar. Nossa! Nossa, a Natasha veio, capotada. Eu caí ainda no final. Gente, vocês tem alguma história engraçada de carros? Tipo, de alguma coisa que aconteceu com o carro de vocês? Tanto quem tá assistindo quanto vocês dois. O carro não pegava, eu fiquei preso. Ganhamos! Ganhamos! Nossa, meu Deus. Gente, se vocês tiverem aí, Dazzle, histórias que... Engraçadas que aconteceram pra vocês, comentem. Dazzle, Dazzle. Gente, o carro não desvirou. Passamos! Ai, quase que eu caí. Gente, que massa, agora a gente não é uma pista. More stages coming. Uhul! E, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram... Se vocês gostaram, não. Se vocês gostaram, não. Ai, eu tô morrendo. Padre, eu deixei isso no vídeo, porque foi muito bom. E, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like fantástico de se inscrever aqui no canal. Use o meu starcode PANDA quando for comprar Robux ou premium. Me siga lá no Instagram. Eu roubo na taxa PANDA oficial. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Bye. Tchau. Bibi. Ei, você sabia que eu tenho uma loja de roupas do canal? É isso mesmo. Lá você encontra as roupas mais fantásticas do mundo. Inclusive o ET doido. A minha roupa favorita é o moletom PANDA no gramado. Então vem garantir a sua. Você pode encontrar a loja aqui embaixo dos vídeos ou no link que vai estar aí na descrição. Então peça aos seus pais e venham garantir as roupas mais fantásticas do mundo. Tchau, tchau.